Bem-vindo ao módulo 4 do curso online Laboratório Remoto ELAB para Professores de Física e Química. Com este módulo, pretende-se que reflita e proponha possíveis novas experiências que pudessem ser integradas no Laboratório Remoto ELAB. No repositório e atividade 3, Propostas de Novas Experiências ELAB, deve colocar um documento de texto em Word ou em PDF, por exemplo, com uma reflexão acerca de uma ou mais novas experiências ELAB que consideraria possível de utilizar e integrar na plataforma ELAB. O documento deve conter, pelo menos, a pertinência da experiência escolhida, os níveis ou o nível de escolaridade onde a experiência ELAB se poderia utilizar, justificando a sua decisão e o material necessário, se possível, indicando ou apresentando o esquema com o material escolhido. O documento não poderá exter duas páginas com o tipo de letra areal, tamanho 12 e espaçamento 1,5. Deve integrar a sua reflexão até o final do dia 2 de abril de 2017. Por fim, utilize o fórum deste módulo para colocar alguma dúvida ou partilhar algum aspecto da sua reflexão. Não se esqueça que deve fazer 4 entradas nos fóruns ao longo do curso, pois é um dos parâmetros da avaliação. Obrigado pela atenção e bom trabalho! Obrigado por assistir!